E essa daqui a gente vai cantar pra vocês São duas da manhã, eu de calça e blusa O tempo frio, no céu cai chuva Eu sou sozinho, parceiro e é foda Com meu destino ninguém mais se importa chegar A ponto que eu cheguei é lamentável Estado físico inacreditável Eu sinto crise, eu sinto confusão É muito triste meu estado sanguíneo Trinta quilos mais magro vai vendo O resultado é por essência do veneno O vício tira a cama que a beiragem me acelera O demônio rouba a alma, o inferno me sequestra Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais este réu? Tenho vontade de morrer constantemente Descontrolidamente me deixa impaciente É foda, saiu que nem louco pela rua Único humano é o cano na cintura Eu preferia tá falando de amor Falando das crianças e não da minha doma Eu sou espelho da agonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem mercedes, áudio, me distribui Consumidor da grau, gagoa, apocalipse Tão jovem, sem esperança de vida Tão novo e já suicida São duas da manhã e faz chuva E aí Mauá, eu quero ouvir todo mundo assim O dia frio é só vocês Um bom lugar pra ler um livro Meu pensamento lá em você Lá em você Lá em você Eu sei você não vivo E foi o mês de um viciado Eu comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Perimentei, nem eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, mó barata ilusão Mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve Enquanto isso, meus neurônios fervem Eu sentia fome, sentia viagem Eu observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Sem perceber, já era o próprio demônio Segundo passo, eu na cocaína Morava com a minha mãe Me lembro da minha mina feliz Cheirava comigo sem parar É, dois loucos, vinte e quatro, hora doar Parei que estudo, perdi até o trampo Ganhei o mundo, uma desilusão e tanto Perdi a minha própria mãe, que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Ixi, só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver ou melhor Pra manter o vício e não morrer de dó O suicídio lento era o processo Eu nunca fui estrela, eu nunca fui sucesso Contaminado HIV positivo Qual a diferença do inimigo pro perigo São duas da manhã e faz chuva E o pesadelo ainda continua E aí Mauá, só sai no DVD e fica bonito Eu quero ouvir todo mundo assim, vem Um dia frio, um dia frio Um dia frio, um dia frio Um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Aqui em vocês Eu sei que você não vivo Se foi em isso de um viciado Amigo aí, eu falei essa palavra Me desculpa, foi erro, não pega nada Eu nunca tive amigo nessa porra Só prejuízo na vida de ponta a ponta Mas quem vai se importar? Eu sou apenas mais um A 10 que o viciado infelizmente comum Mais um entre mil ou milhão Ladrão, escravo nessa triste detenção E eu não sou Rafael e nem a Vera Fischer A minha história vai ser é mais triste Eu nunca engoli escova de cabelo Mas já matei pelo crack por dinheiro Puta que pariu, o inferno me chama Quem sabe lá eu consigo a fama Ou drama ou a lama de fogo eterno Condenado à escuridão do inferno Eu sou um louco de intensa coragem Com ferro a favor do crack Eu não sei se a malandragem é minissérie ou história Mas sei que a carreira meus parceiros é sem glória Vou tentar não matar mais ninguém Chega de ser refém, eu preciso é do bem Vou entregar a Deus a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Graças a Deus eu esmaguei o diabo Eu espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando meus parceiros como eu comecei Disse a parte das drogas enquanto é tempo pra não provar do veneno que eu provei É embaçado o sangue bom vai por mim Tudo nessa vida tem um fim São duas da manhã e faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada faz chuva E eu vou orar pela minha alma e pela sua E aí Mauá Eu peço que apaguem todas as luzes Se apaguem todas as luzes da casa por favor Quem tá com celular, quem tá com isqueiro Liga a lanterna, acende o isqueiro Pra ficar bonito que essa luz ilumine nossos caminhos Pra que 2022 seja um ano melhor E que nós possa encontrar a nossa fé A nossa paz A nossa felicidade E que nós não seja mais um depoimento de um viciado Desafio Eu vou orar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei que você não me viu Se for emosto de um viciado Um dia frio Eu vou orar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei que você não me viu Depois emosto de um viciado Um dia frio Eu vou orar pra ler um livro Não penso a medo lá em você Lá em você Eu sei você não vivo Eu quero ouvir, é só você, vem com nós no dia frio É só você, hein? Eu quero ouvir, eu quero ouvir Lindo, lindo Não penso a medo lá em você Aqui em você Eu sei você não vivo Depois mesmo de um viciar Muito obrigado, Mauá Muito obrigado, Chris Bar Muito obrigado, Gangsta Paradise Aqui realidade cruel E estamos saindo fora Um beijão no coração de todos vocês Valeu e fiquem todos com Deus Vai, vai, vai